Aí moçada, preparando a comida dos dogs, não é o navio? Olha lá, tudo esperando, tudo esperando galera Olha lá galera, aqui ó, tá tipo uma gelatina, tipo um mingauzão, que a gente não faz Dá um monte de ingrediente, galera, pega aqui e coloca o petisco, que é a raçãozinha que a gente compra Ei rapaz, pera Estou tudo galera Até a gente dá vontade de comer Vou tentar gravar pra vocês verem Segura aí galera, deixa eu limpar a minha mão aqui Aí moçada Os bichos estão indo Essa vergonha é o naviozão, tava doente, tá se recuperando Agora o capitão galera, o capitão é meio manhoso pra comer Ele ali ó, depois que os outros comerem Aí ele vai lá e come Vamos pôr pros outros aí, acompanha aí Aí moçada A menina A menina Coca-pena, melzinha Olha que tropinha Vamos tratar deles agora É moçada, o celular travando, deu pra filmar eu colocando Tá mamelada aqui de ração Ó Cachorrada dá no meio Ó, limpa As cria Aqui ó Isso aí moçada Agora trata daquela dali Isso aí moçada Isso aí moçada Tratando os dogs aqui Isso aí ó Tão tudo de barriga cheia agora Bora ajeitar os trens aqui E ir pra cidade tratar dos outros Valeu